No episódio anterior de Cidade das Ratas No episódio anterior de Cidade das Ratas No episódio anterior de Cidade das Ratas Eu vou me divertir E é na minha quebrada que eu já vou te cantar Já acordei virada, a favela vai gerar Se tu não tem frescura, vem logo se coligar Se coligar Já falei, é tele, tele, tele na caixinha de cabelo E eu não perco tempo, chupa do terceiro Não vem tirar meu posto, porque eu cheguei primeiro Cheguei primeiro A pirraia é louca, tá ligada Se não der pouca coisa, dá de nada Feliz é quem tem pouca e dá risada Na Cidade das Ratas eu sou considerada Fique agora com o episódio de hoje Não tá, mulher, o babá aqui daquele dia Aquela bicha, não deixa ninguém falar É, ela é péssima, ela é péssima Uma coisa atrás do dela, carregada Soubesse, meu filho O que? O babá tá rolando lá na praça Não, agora? As bichas todinhas de areia já sabem O que menina lá foi na Carmela? O que? Olha, Camilinha Pegou, foi um bolso O que de quem, nega? Que foi um corajoso? Não sei, um bebezinho dali Um galegão, uma delícia Não sei quem é péssima Ela fez o que? Mas uma foi, nega Quem souber, irmão, minha filha Só sei que é multa Menina, eu tô impressionada Ô, menina, vem cá Agora eu não sei como é que vai ser esse menino, né? Vamos ver, né? Porque não tem aquele lidado Que filho de puta tira a mãe da culpa, né? E, ouço, não, minha velha Com a mãe dela, acho que vou botar ela pra lairagem lá Vem cá, esse babá de filho de puta Tira a mãe da culpa, tudo certo Mas puta ela é, né, minha filha É, né, nega? A puta investiu a mais Tu acha que só é um pai mesmo Ou tu acha que tem Não sei, né, nega? Eu gostei de tiquinho, né, nega? Tiquinho de um, tiquinho de outro, né? Que ela dorme até pelas calçadas Quando tá bêbada, né? Tô passando É, babado Fora isso de mim Eu tenho tanto babado Que só, eu não sei não Menina, disseram que viram já ela dormindo Lá no mercado público de areias E o bebê barro de ano e o resto É o que, bicho Que capacidade daquele Meu Deus Como é que vai saber de quem é esse menino? Mas assim, a mãe sente A gente, pelo menos, sabe Não, depende, né? Menina, ela é MC agora Tá famosa Ela não é MC, tá famosa, né? Aí ela tá querendo ficar por cima da carnista Querendo dizer que o boy, que o filho é do boy Mas quando vê isso E o boy só Nada do boy Com certeza, meu amor Esse show aí Que ela tá fazendo pé de chinelo Nesses palanques de bairro Só pra comer, vai na risa Já sabe, né? Só arrasta os ratão, querida Meu Deus É babado É disso a pior Disso a pior, meu amor Sem futuro total Meu Deus Eu fiquei sabendo agora Porque eu cheguei Eu moro em Rio Doce, tá ligado? Aí eu vim pra cá Eu vim ver ela, né? Menina, a senhora mora lá na Carra de Cara É mais formada do que eu Que mora aqui Tais por fora, nega E ela vai dizer a mesma coisa Eu acho que sim Porque ela é pesada Não, ali eu já sei Ela tem que procurar o pai Você tá batendo o izé Bota o mão em banho Porque ela tá carregada Ela me disse Ela já, ela chega O clima já fica escuro O negro Bolui o ambiente Ela me disse Que pra ficar melhor Ia pedir um espanho Eu não sei Diz pra bola vermelha Dormeada Que ela faz uma massa E agora ela quebra a vinar O que ela faz dela levar É o doce Depois do banho Vamos ver, né? Elas dizem que querem voltar casada A ver se brega Vai Vai voltar casada com os gabiru Menina, eu vou ali Contrar com ela ainda Que a gente vai conversar Esse babado todinho Que ela disse Ela disse que não sabe de nada Cadê tudo E vem a passar ideia pra mim Vou negar Não deixa passar nada Só que eu vou dizer Mas ela vai pagar de duvida Vamos ver Tchau, beijo Tchau, querida Tchau Tão boa também Pra que você se lamentar Não fique a chorar Vem que eu te falei Você não ligou Até me acusou De querer roubar O povo dá essas coisas, mulher Mulher, é o povo de areia A gente não sabe comer esse povo É, mulher Não, mulher Oi, filha, tudo bom? Não, menina O povo é muito Muito beterra liga na minha caixinha, né? Não sei, não Duas amizades, né, mulher? Agora foi tanta coisa Peraí, frango Manhã mandou pegar o bicho de meio dia É, é Dicha, meio dia, frango Não, foi de duas que ela já dou Manhã é doida, né? Toma melhor a creche Não, tá bebendo já, ela, né? Não, mulher Não, percebi Ela achava no bicho Manhã paga de doida Ó, tu tem picolé Alguma coisa assim É, tem que limãozinho Tem picolé Me dá, me dá Tu quer, também? Quero, claro, né? Menina, me deu Vem na vida, tu pede dinheiro, mulher Eu não vou aceitar Eu vou tirar dinheiro Ou se manhã souber Manhã dá um bala E fecha Vou ver, ela não vai saber Vai não Ó, me dá três quilos, irmãozinho Que eu tô com desejo E é, mulher? Ah, mulher Tem um bom batom Que é redondito, tão bom, vici E é? É, creme bom Cadê pra tu vir? Olha, vem cá Sim É, vem, vem Tá catar, serra, só vem, quilombra É, por quê? Não, é porque tu falava Que tava com desejo Que babado é esse de desejo, mulher? Mulher, a dapa É que eu tô suspeita de gravidez É o quê? Bicho, amanhã não sabe não, viu? Meu Deus Franco, amanhã não sabe disso não Que ela soube, ela me botar pra fora de casa Minha, mulher, Camilinha Pra que esse alarme? Ó, babafa É, tão gostoso E é? Ai, isso é bom Eita, o babadeiro Não, mulher, eu quero o climazinho mesmo Não, vem Ah, mulher Não, mulher Isso é porque ela tava com desejo É patroa, gata É, é Menino Menino, obrigado, amor É gostoso, né? Me dá óculos, meuzinho Tira isso Só isso Só isso Só isso Obrigado, viu? Minha, patrocinada É porque agora essa história vinha na serra O bom é a parte que é bom, né? Que os povo... É, eu tinha até esquecido que tu agora tá chupado, né? Que isso é... Isso não tem que tá, moleque Mas mulher, me conta isso da babada grave, tem isso? Ó, depois de enquanto Deixa a raça vir, que eu vou... Aí tu não quer que ninguém saiba pra falar na frente da raça mulher logo que isso é o gabiço aqui? Não, deixa a mulher vir, peraí Ela vai dizer nada a tua mãe não, mulher Não Se a tua mãe não sabe A boca é boa, a boca é esfrutada Não, filha, me morde Não, filha, me morde Entra, fiado Eita, lá vem Tô na produção, gata Licença Não tem nenhuma Para E essa gelose, lá, 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 cadê as pessoas? Cadê? Cadê? Não, nega, não vem a não, que a senhora fez muito pesada Toda vez, ela só vem lisa Pra querer beber e hoje eu tomara o a décima Doente e o resto Doente e o resto Tomei essa vacina da gripe que me futeu Música Música Fala de o que, fia? Largue, fia, tarinhão! Fala de o que, fia? Largue, fia, tarinhão! Fala de o que, fia? Largue, fia, tarinhão! Aquela cabana na beira da praia Foi o que restou do nosso amor Aquela cabana na beira da praia